Ando pra pintar o meu quintal Papalo pequeno, eu não avinto Ando nas plazas, não vou mais Tu vem, tu vem feliz, tu vem Eu já escuto os teus rir rápido Tu vem Eu já escuto os teus rir Quando eu sou do meu ouvido Eu já escuto os teus rir Eu já escuto os teus rir rápido Eu já escuto os teus rir rápido Eu já escuto os teus rir rápido Eu já escuto os teus rir rápido